Olá, muito boa noite! Você já está assistindo o Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da sua TVE que todas as noites é apresentado aqui, de segunda a sexta-feira. Você sabe que você ligando a televisão, pode ligar antes, ficar o dia inteiro ligado na TVE, porque a programação realmente é muito boa. Mas às seis horas da tarde nós estamos aqui para apresentar o Consumidor em Pauta e eu estou na minha casa, no meu escritório e lá na casa dele está a pessoa que vai conversar comigo aqui no programa, tá bem? Tudo isso graças à equipe da TVE que nos está proporcionando esse momento maravilhoso que é de falar com vocês durante a pandemia, que é muito importante para nós todos. As perguntas, e esse programa é feito de perguntas, nós esclarecemos as dúvidas de vocês, podem ser feitas através do nosso e-mail, que é esse endereço que está aí na tela, esse é o nosso e-mail, ou então vocês podem usar também o nosso WhatsApp, que é esse que também está na tela. O prefixo é 51 e o resto vocês têm aí na tela o número direitinho. Se vocês quiserem assistir esse programa ao vivo, podem assisti-lo no Facebook. Nós estamos no Facebook e a página, o endereço é esse que está aí na tela. E se você quiser também pode assistir no YouTube. Agora, se você ficou com alguma dúvida, se não entendeu bem a resposta, se quer novamente que pergunte, pergunte novamente, ou então assista. Hoje não, porque hoje é sexta. Segunda-feira esse programa estará no ar às sete e meia da manhã, reprise do consumidor em pauta, para que vocês tirem todas as dúvidas possíveis e imagináveis. Tá bom assim? Então tá bom. Então vamos lá. Hoje nós vamos falar de direito previdenciário. E eu tenho certeza absoluta que vocês estão ligadíssimos nesse direito previdenciário, porque todos nós acabamos nos aposentando um dia, né? De uma maneira ou de outra nós vamos nos aposentar. Então, é sobre isso que nós vamos tratar hoje. E comigo está o doutor Dirceu Vendramini. Boa noite, doutor Dirceu. Tudo bem com o senhor? Boa noite, Machado. Boa noite a nossos telespectadores, que nos prestigiam sempre com a audiência. Nesse programa aqui, afinal de contas, é um programa de utilidade pública, né? É verdade. Programa de utilidade pública, que é feito pelos nossos telespectadores. Eles mandam as perguntas, algumas eu repasso para o doutor Dirceu antes, porque normalmente são perguntas muito longas, e quando não, eu pergunto direto a que o doutor Dirceu vai respondendo. Por exemplo, eu gostaria de saber, doutor Dirceu, agora, no começo do programa, antes de eu iniciar as perguntas, se o senhor tem alguma novidade para nos contar sobre o INSS. Tem ou não? Pois é, Machado, e nossos telespectadores. Olhando o site do INSS, lá tem várias notícias que interessam, de maneira geral, a todos os segurados, a todos os cidadãos, eu diria. Por exemplo, começa agora, neste mês de novembro, o atendimento da perícia médica, para quem quer, por exemplo, precisa de um auxílio-doença, vai começar o projeto piloto, determinado, aliás, uma determinação do TCU, do Tribunal de Contas da União, de fazer tele, fazer perícias médicas por telemedicina. Ou seja, o segurado, que está com problema de saúde, que precisa de auxílio-doença, ou agora chamado benefício por incapacidade temporária, vai estar numa sala, e o médico vai estar em seu consultório, e vai fazer essa consulta, essa perícia, pela telemedicina. Essa é uma das notícias que está no site do INSS. Mais uma outra, que o INSS firmou um convênio com o Ministério Público Federal para reduzir os prazos dos pedidos que estão lá, o estoque de pedidos, que é muito grande o estoque de pedidos, que está lá para ser analisado. Tem pedidos lá que estão demorando coisa de seis meses até, mais até. Então, nesse protocolo, nesse acordo que está sendo firmado, entre o Ministério Público Federal e o INSS, o INSS vai ter um prazo menor, um prazo de até 90 dias para resolver qualquer tipo de benefício. Mas, por exemplo, o auxílio-doença, ele vai ter um prazo de 45 dias para ser resolvido. O auxílio-maternidade, ele vai ter um prazo de 30 dias. E já uma pensão por morte, por exemplo, vai ter um prazo de 60 dias. Então, daqui para frente, daqui para frente, o INSS, daqui para frente não, porque esse acordo, ele vai só ter vigência seis meses após a homologação desse acordo pela justiça. Que, aliás, ficar para nós, não precisava ter esse acordo, né? Era só o INSS começar a cumprir o prazo legal, que é de 30 dias e mais 30 dias prorrogáveis. Na verdade, esse acordo atende apenas o interesse do próprio INSS, que está com uma demanda muito grande de ações demandadas de segurança, exigindo que o INSS dê resultado para os pedidos dos segurados. Então, na verdade, na verdade, não vejo benefício nenhum, porque o INSS poderia estar resolvendo isso aí como manda-lei. Não precisaria desse acordo. Mas, enfim, tem esse acordo, e agora vamos aguardar a homologação da justiça. Outra notícia é que o INSS... Oi? Não, por favor. Essas eram as notícias? O senhor tem mais ainda, doutor do senhor? Tem mais, tem mais algumas. O INSS autorizou também a regularização... O INSS autorizou a regularização dos benefícios de prestação continuada, os LOAS, para aquelas pessoas que não tinham inclusão no Cade Único. O Cade Único é o cadastro das prefeituras, que as pessoas se cadastram para poder pleitear depois o benefício de prestação continuada, os LOAS, né? E para aquelas pessoas que não estavam, estava suspenso o benefício. Mas agora o INSS, em virtude também da pandemia, né? Liberou, vai estar liberando esses benefícios. A outra notícia é que os aposentados do INSS, que não fizeram prova de vida, vão, até o final, não vão ter os benefícios bloqueados. Então, quem tinha os benefícios bloqueados vão ser liberados, por falta de... mesmo com a falta da prova de vida. Outra notícia ainda é que os benefícios não serão suspensos por falta de reabilitação profissional. Então, a pessoa que pediu auxílio-doença cessou o benefício porque precisava fazer reabilitação profissional, como não vai ser possível fazer em função da pandemia, então não vão ser cessados, não vão ser suspensos por causa disso. E a última das notícias é que o INSS começa o pagamento, vai começar agora o pagamento daquelas diferenças, daquelas pessoas que pediram auxílio-doença e ganharam uma antecipação no valor de um salário mínimo. Às vezes o benefício da pessoa era maior que isso e essas diferenças começarão a ser pagas a partir de agora. Eram essas as notícias, meu amigo. Que bom que o doutor Diceu nos deu, assim, uma série de boas notícias. Tem algumas que obrigam o INSS a fazer aquilo que o INSS obriga, né? Mas, o resto, tudo bem, né, doutor Diceu? Graças a Deus estão acontecendo coisas boas lá pelo lado do INSS. Para nós, não vai nos atingir, porque nós já somos aposentados, mas vai atingir muita gente. Então, vamos lá. Tô com um pigá hoje aqui me incomodando, que eu não sei o que que é. Deve ser da adolescência. A primeira pergunta é do Alexandre, que mora na cidade de Osório. Ele diz o seguinte. Acompanho o programa regularmente. Parabéns a todos. Obrigado, Alexandre. Muito obrigado para você. Tenho em torno de 10 anos de emprego no comércio, mais 22 anos como professor estadual. Tenho 52 anos de idade. Preciso fechar 35 anos de contribuição ou o fato de ser professor vale como tempo especial. E daí, doutor? Olha, Alexandre, o fato de ser professor, ou seja, atividade de professor, ou professor de edade infantil, ensino fundamental ou ensino médio, não é uma aposentadoria especial, não é um tempo especial. É apenas uma aposentadoria comum com o tempo reduzido dos anos na idade. Então, não há que se falar, nesse caso, em transformar o período especial em comum, com um acréscimo de 40%. Mas, no teu caso, se tu tem 22 anos em atividade de professor estadual, você vai se aposentar pelo regime próprio do IP. E vai ter que ter os 25 anos de tempo de serviço, como professor de ensino infantil, fundamental ou médio, né? E ainda ter a idade mínima, que é reduzida em 5 anos. No caso do professor, 60 anos. No caso da professora, 57. Então, tem um tema no STJ, que é o tema 1011, que ele trata de uma outra questão. A questão diz que se aplica ou não o fator previdenciário. Como tu vai entrar já nas regras da reforma da Previdência, não vai ser o caso pra ti. Então, no teu caso, tu vai ter que aguardar, continuar trabalhando, né? Sem continuar, fechar os 25 anos como professor, vai ter também que aguardar a idade de 60 anos. Não tem escapatório, infelizmente. Bom, então, mais um pouco de tempo aí, mais 8 anos e o Alicentro está aposentado, estará aposentado. A dona Andréia mora aqui em Porto Alegre. Ela diz o seguinte, estou há um ano e meio na empresa. Fui afastado e fiquei por uns meses no INSS. Por um erro dele, INSS, na perícia coloquei estar na justiça. Enquanto isso, o meu contrato de trabalho ficou suspenso. Não trabalhei, mas também não recebi. Fui liberada para o trabalho, mas quero pedir demissão. Ela quer saber se ela vai receber alguma coisa, doutor Dirceu. Olha, dona Andréia, vai depender do resultado, né, da procedência ou da improcedência da atuação judicial. Caso o juiz lhe dê procedência, você vai receber durante o período em que o juiz determinar. Mas da empresa, não. Na empresa, esse período que está afastada, você não vai receber da empresa. Ou você recebe do INSS se a atuação for procedente e se não for procedente, você não recebe do INSS, mas da empresa você não receberia. Porque da empresa só iria lhe pagar caso houvesse a prestação do serviço também. Então, fica assim. Ou a senhora recebe do INSS, a empresa não tem obrigação de lhe pagar pelo período não trabalhado. Doutor Dirceu, Vendramino, nós faremos um rápido intervalo, mas é bem rápido mesmo. É só para um gole d'água aí, a gente já está de volta. Esse programa é o Consumidor em Pauta e nós estamos falando hoje de direito previdenciário. Estou conversando aqui com o doutor Dirceu, Vendramino, e vocês podem mandar as perguntas sobre direito previdenciário, sobre qualquer assunto que a gente trata aqui no programa, para os endereços que nós colocamos aí na tela. Vocês podem mandar para o nosso e-mail ou então para o nosso WhatsApp, que chegando às perguntas aqui, nós vamos respondendo, nem sempre, porque não é possível, porque são muitas, mas nós vamos respondendo na medida da chegada aqui. Doutor Dirceu, a dona Sabrina, ela mora na cidade de São Leopoldo e ela pergunta o seguinte, minha avó está recebendo ligações de vários advogados para que ela entre com um processo previdenciário, pois o INSS teria reconhecido que houve erro no cálculo dos benefícios pagos entre 2002 e 2009 e conforme relação do INSS, ela estaria entre as beneficiadas. E ela quer saber como a avó dela deve proceder, doutor Dirceu. Olha, dona Sabrina, esses benefícios que vão ser revisados, que estão sendo revisados, eles até são revisados automaticamente pelo INSS. São benefícios que foram concedidos entre 2002 e 2009, mas não são todos os benefícios, são benefícios de revisão, benefícios por incapacidade. Por incapacidade são auxílio-doença previdenciário, que é o auxílio-doença comum, auxílio-doença por acidente de trabalho ou acidente de outra natureza, e aposentadorias por invalidez, e aposentadoria por invalidez decorrente de acidente de trabalho ou por acidente de outra natureza. E também auxílio-acidente. Então, são todos os benefícios concedidos nesse período, de 2002 a 2009, por incapacidade, em virtude desses eventos que eu me referi há pouco. Em princípio, não precisaria pedir judicialmente isso, porque o INSS ficou de organizar um calendário para os pagamentos. Como que a senhora pode ver se a senhora tem esse direito? Se a senhora se inclui nas pessoas que estão lá no site do INSS, que vão receber. A senhora pode ingressar no site do INSS, entra depois no aplicativo Meu INSS, acessa serviços, no serviço procura recursos, e depois, por fim, procura revisão, revisão ainda, antes, e depois vai em revisões do artigo 29. Então, o caminho, o caminho lá no site do meu INSS é o seguinte, serviços, recursos, revisões, e por fim, revisões do artigo 29. Lá, se a senhora, se a sua avó está dentre as pessoas que têm direito, vai aparecer o nome dela. Claro que primeiro tem que entrar com a senha dela no meu INSS. A próxima pergunta é da dona Odete. Ela não diz de onde é, mas ela diz o seguinte, sou fã do programa Consumidor em Pauta. Nós somos muito mais fãs da senhora, dona Odete, do que qualquer outra coisa. Muito obrigado pela sua... por estar nos assistindo e ser a nossa fã. A dona Odete tem 67 anos, é professora do Estado, séries iniciais, e em novembro de 2019, 2019, é, quando mudou a lei da Previdência, tinha cumprido oito anos e meio de trabalho. Naquela época, esperavam me aposentar pela aposentadoria voluntária por idade, tratada no artigo 59 da Orientação Normativa nº 2, de 31 de 13 de 2009, 10 anos de serviço público e 60 anos de idade. Pergunto se haveria alguma forma de complementar meu tempo de serviço para completar os 10 anos até novembro de 2019, entrando na regra antiga. Há alguma lei, tipo aquela do PODGIS, utilizada em sala de aula? Há alguma lei que possa me ajudar? É a pergunta da dona Odete. Olha, dona Odete, normalmente as leis diversas sobre direitos previdenciários, elas só garantem direito às pessoas que cumpriram aqueles requisitos na data que aquelas leis vigoravam. Então, como no seu caso a senhora não completou nenhuma não completou as condições antes da reforma da Previdência, agora, infelizmente, a senhora vai ter que se enquadrar nas normas da reforma da Previdência. E, dentre as normas da reforma da Previdência, a que melhor lhe favorece, penso eu, é aquela que lhe garante a aposentadoria compulsória. Quando a senhora completar 70 anos, e aí a senhora vai se aposentar proporcionalmente ao tempo de contribuição. Até lá, a senhora tem oito anos e pouco agora, ou quase nove, a senhora vai ter 12 anos. Então, a senhora vai ganhar do regime próprio lá do IP, a aposentadoria proporcional ao tempo de contribuição. IP, IPERGS, ou IP também chamado. Mas vai ganhar proporcionalmente. E vai ter que esperar até completar os 70 anos de idade, porque a senhora não tem direito adquirido. E aquelas leis antigas do Podgias e tal, infelizmente, não vão lhe beneficiar. Vai ter que se enquadrar nessas novas normas e que, eu acho que a melhor de todas para a senhora é a compulsória de 70 anos, porque a senhora vai ter 12 anos de contribuição e vai se aposentar compulsória a mente. A próxima pergunta é de uma pessoa anônima que mora na cidade de Alvorada e que manda os parabéns a todos os que fazem o programa Consumidor em Pauta. Então, todos nós nos sentimos homenageados. Nós, a nossa equipe, a equipe da TVE, todo mundo está homenageado. Tá bom? Muito obrigado pelo seu abraço. Ele deu entrada com pedido de auxílio-doença no dia 5 de... 10 de 2020. Deram para ele um prazo de 5 a 20 dias para análise. E ele quer saber depois desse prazo o que ele deve fazer, doutor Dirceu. Bem, meu amigo, olha só, o prazo legal é de 30 dias prorrogáveis. Acabamos de ver no site do INSS tem agora que vai estar um acordo para resolver os pedidos de auxílio-doença em 45 dias. Já seria um prazo bem bom. Atualmente, não está sendo nem observado esses prazos. Mas, se resolverem em 30 dias o seu pedido, seria um prazo bem, bem bom. Agora, se passar muito tempo, o que o senhor pode fazer? Apenas uma coisa, entrar com um mandado de segurança exigindo que o INSS cumpra o prazo e lhe dê a resposta para o seu pedido. Porque, caso seja negativo, o senhor poderá entrar, ingressar na justiça. Não pode entrar na justiça antes que o INSS dê a resposta ao pedido do segurado. A próxima pergunta é da dona Terezinha, que mora aqui em Porto Alegre. Bom, doutor, eu não tenho nem tempo de fazer mais uma pergunta, porque o nosso tempo está se esgotando e eu tenho a impressão que não vai dar tempo de só responder essa pergunta. Mas, eu lhe digo o seguinte, doutor, Diceu, que nós estamos chegando no fim do ano, a pandemia continua e tomara que eu possa lhe abraçar, pelo menos no Natal e no fim do ano. Tomara, né, meu amigo? Eu espero isso, porque essa pandemia está mexendo com os nervos de todo mundo, né? Pois é. Doutor Diceu Vendramini, doutor Diceu Roque Vendramini, muito obrigado pela sua atenção, por o senhor ter vindo aqui mais uma vez e participado respondendo as perguntas e os questionamentos dos nossos telespectadores. Lembrando que na segunda-feira eu estarei aqui de volta para tratar de direito do consumidor. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite, um bom final de semana e até lá! tchau! 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 Tchau!